Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Salve, salve, meus amigos! Sextou, 5 de agosto de 2022, mais um do final de semana que já está aí batendo na sua porta, sabadão e domingão, tem o TVC agora levando muita informação para você neste horário nobre. Estamos ao vivo na TVCHD, canal 13.1, ao vivo, nas ondas sonoras da Cultura FM. E é claro, os meus amigos internautas também podem acompanhar o TVC agora no facebook.com.br.jpnewsms e o facebook.com.br.culturatvc. No facebook, aquela regra básica. Você curte, você comenta e compartilha à vontade. Vamos levar a informação de Três Lagos aí para todos os cantos deste mundão de meu Deus. Vamos aos destaques do programa de hoje. A tradicional costelada do hospital para comprar equipamento para o setor de hemodiais. Eu fui até lá ao hospital auxiliadora para saber aí o objetivo dessa costelada. Gente, realmente vale a pena que você acompanhe comigo essa reportagem. Ó, vai ter um congresso de medicina aqui em Três Lagos, promovido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No Acaso é Sua, vamos falar de quedas de cabelo em pessoas que tiveram Covid. E no RCN Sports, o empate do Atlético Paranaense, fechando a rodada desta semana da Libertadores da América. Eu sou Israel Espíndola e quem está comigo aqui é ela, a Mari Verdã. Olá Israel, bom dia. Bom dia, sexta-feira, quinto dia útil e com esse combo chegamos a mais um final de semana. E hoje é dia de sorteio do Pix Verde Amarelo. Já está participando, ainda não sabe como concorrer. Então olha, fique conosco porque já já explicamos como você pode faturar aí 500 reais toda sexta-feira. TVC agora, além de promoções, oportunidades, tem também informação. Confira. Olá Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre golpes, mais um golpe aplicado aqui em Três Lagos. Daqui a pouquinho você vai saber como foi, já já no TVC. Olá Israel, bom dia pra você, bom dia a todos. Você já ouviu falar num torneio entre os acadêmicos de medicina voltado justamente para os pacientes? Pois é, vai rolar entre os acadêmicos da UFMS. Já já a informação completa no TVC agora de hoje. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC agora. TVC agora. É coisa boa sexta-feira e a senhorita me lembrou aí de um combo importante porque hoje é o quinto dia útil do mês de agosto. Fico até emocionado. Estou vendo. Porque as cifras começam já na minha cabeça, mas além de pensar nisso, eu penso nas contas que eu também terei que pagar. Mas que bom, hein Mari? Sextou com dinheiro no bolso. Mas cuidado! É, calma, não se emociona. É, faça a sua sexta-feira com moderação, porque senão, meu amigo, já vai começar a segunda-feira, né, da semana que vem. Lembre-se que hoje é sexta, mas vem aí a segunda, então... É, porque a senhora está toda animadinha aqui, eu falo, calma, 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 calma. Eu? Todos os dias estou animada. Olha só, você pode participar também do TVC Agora, junto comigo, com a Mari Verdam, em nosso WhatsApp 992344539. 992344539. Por quê? Porque tem a promoção Agosto dos Pais. Você manda a sua mensagem de texto, você manda a sua selfie ou a sua nota de áudio, nós, eu e você... Você e eu... Respondemos pra você aí com o link de cadastro, certo? Você pode clicar nesse link à vontade. Vai preencher no Agosto dos Pais, só preencher ali, tá, ó. Ótimo. É só torcer. Chama, mas chama mesmo, que a sorte vem. Já no Pix Verde Amarelo... No Pix Verde Amarelo não é muito diferente. Vai o link juntamente com o do Agosto dos Pais, você preenche, só que tem uma palavra-chave, que é... Hum, Sete Farma. Isso mesmo, preencheu, manda pra gente, ó, cruza os dedos, toda sexta-feira tem sorteio. Hoje, pessoal que participou até ontem, né, já fez o seu cadastro, já cruza os dedos, que é hoje. 500 reais. 500 para a nossa audiência, para o nosso telespectador, 500 para os clientes das empresas participantes e também 200 reais para o vendedor que te atender em uma dessas empresas. Então participe conosco, vamos fazer aí deste programa juntos. Eu, Amare e vocês aí em casa, tá certo? Como é que fala? Play. Bora. Olha só, mais um golpe foi registrado aqui em Três Lagoas. Desta vez, uma pessoa perdeu... Ah, meu Deus do céu, hein? 5 mil reais. Gente, quantas vezes eu falo pra vocês. Este tema tem que ser abordado no almoço com a família, na roda com os amigos de Tereré ou tomando aquela cevadinha ali que todo mundo gosta, uma maioria gosta, para ficarem alerta para os golpes que estão sendo cometidos aqui em Três Lagoas, gente. Ligou, ah, aqui é o Banco X, você desliga, porque Banco não liga. Agora a vítima perdeu 5 mil reais. O repórter Rodrigo Lucas tem todos os detalhes. Pois é, Israel. A gente fala sempre aqui sobre os cuidados que a população tem que ter quanto a não cair nesse tipo de golpe. Infelizmente, ontem, mais uma pessoa foi vítima. Dessa vez, o que aconteceu? Uma mulher procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas para dizer que teria caído no golpe. Ela recebeu um SMS de um número no seu celular dizendo que ela teria feito um empréstimo de 2 mil e pouquinho. Ela foi até o banco e o banco disse que não. Ela cancelou esse empréstimo. No outro dia, ela procurou o banco novamente, porque ela queria ter certeza que esse empréstimo teria sido cancelado realmente. O banco disse que sim, cancelou, mas que tinha um celular cadastrado na conta do pai dela. Ou seja, esse empréstimo era na conta do pai. E aí ela falou, não, mas eu não tenho nenhum celular, esse celular a gente não conhece. Ele desconsidera, descadastra esse número de celular aí. Ele descadastrou, só que ele falou para ela, ó, vou descadastrar aqui, só que já tem um Pix agendado de 5 mil reais para amanhã. No caso, hoje. Ele falou, não, mas eu não tenho, não fiz nenhum cadastro e tal. E aí o que acontece? Ela ficou aí com prejuízo de 5 mil reais. A gente fala sempre, orienta para que você tome cuidado, para que você não clique em qualquer link que você vê por aí. Porque esses indivíduos, eles estão aí para clonar mesmo, eles clonam o número de celular, eles se passam pelas pessoas e aplicam golpes, né? Só ontem tive conhecimento de que três pessoas quase foram vítimas no estado do Paraná, que entraram em contato comigo também pelas redes sociais. Então não é só no estado do Mato Grosso do Sul, é no Brasil inteiro. E os cuidados são o mesmo, né? Tomar cuidado com quem você paga porque tem um golpe do falso filho, tomar cuidado com quem você paga porque tem um golpe do falso boleto, tomar cuidado com o que você compra pela internet, porque também tem os golpes aplicados das vendas pela internet. São vários tipos de golpes que estão acontecendo aqui na nossa região. Então, fique ligado, não seja a próxima vítima. Israel, volto com você ao estúdio. Obrigado, Rodrigo Lucas, aí trazendo a informação em detalhe, viu gente? Essas ligações acostumam a acontecer sempre no finalzinho da tarde, quando a agência bancária está preste para encerrar aí o expediente. Justamente para que você não tenha esse contato com a agência bancária. Mas pelo amor de Deus, filho, o banco não liga para você, tá bom? Não caia nessa conversa de pix agendado, de boleto que vai vencer. Por favor, tá bom? Por favor. Sempre o finalzinho da tarde, os golpistas estão aí metendo o golpe aí. Então, pelo amor de Deus, tá? Não seja a próxima vítima. Agora, eu quero falar para você disso aqui, ó. Títulos de capitalização MSK. Olha só quem está aqui comigo, meu irmão. Dá uma olhada aqui nessa fortaleza aqui. Seu Pedro foi o ganhador aí de 5 mil reais no último domingo. Seu Pedro, como que foi a emoção aí de ganhar 5 mil reais? É uma das melhores que a gente pode conseguir na vida da gente. Estou muito contente, satisfeito. E é a primeira vez que eu estou sendo contemplado com essa quantia. Bacana. Seu Pedro, você tem quantos anos? Eu completei 80 anos. 80 anos? Sim. Não vai se esquecer, hein? Ano que vem tem que fazer o alistamento militar obrigatório, hein? Chegou a sua data, meu irmão. Sim, viu? Já sabe o que vai fazer com essa grana? Os básicos da pessoal, né? Aí sim, meu irmão. 80 anos, hein? Ô, se o pai chega com essa idade, hein? Parabéns, seu Pedro. Muito obrigado. E parabéns para vocês também, seus trabalhos. Opa, valeu. Eu vi uma mensagem do senhor. O senhor falou assim que deseja que todo mundo que compra ganha. Põe a mão aqui, por favor, nessas três cartelas aí. Segura ela aí. Aí, seu Pedro. Essas cartelas eu comprei agora, que o senhor abençoou. Já que, ó, o prêmio vai ser meu, viu? Tá certo? Deus abençoa. Seu Pedro, novamente, obrigado pela sua participação por ter vindo ter aqui. 80 anos, meu. Ó a fortaleza aqui. Pode sair por ali, tá? E use bem o dinheiro com moderação, hein? Cuidado, hein? Tranquilo. Que não foi fácil conseguir, não, pô. Graças a Deus, consegui. É coisa boa. Pode sair por ali, seu Pedro. Muito obrigado, viu? Tudo de bom pra mim. Isso aí, Pedrão. Ó, títulos de capitalização MSCAP. Nesta semana, o prêmio é 140 mil reais no quarto prêmio. Tá aqui, ó. Quarto prêmio. O primeiro sorteio, 5 mil reais. O segundo sorteio, mais 5 mil reais. E também o terceiro sorteio, 5 mil reais. Lembrando que o título de capitalização custa 5 reais. Então, boa sorte. Ó, o sorteio acontece ao vivo aqui na TVC todos os domingos. Só tem sorte quem compra, meu amigo. Não adianta você ficar reclamando aí que não ganha. Tem que comprar pra ter sorte e aí, ó, poder vir aqui igual o Pedrão aí, comemorar aí este grande prêmio. Tá certo? Muito obrigado vocês aí do MSCAP. Bom, Três Lagoas fecha o segundo trimestre com uma segunda cidade que mais gerou emprego em Mato Grosso do Sul. E o cenário financeiro mostrando estar aquecido, se recuperando no pós-pandemia no município. Roda. Crise. A economia de Três Lagoas parece nem saber o que é isso. Enquanto muitos municípios se esforçam pra reduzir a taxa de desemprego, por aqui, a contratação de novos trabalhadores é superior ao número de demissão? A informação aparece no boletim Economia Local, que tem como base os dados compilados no último trimestre. O secretário de Desenvolvimento Econômico do município, José Aparecido Moraes, confirma. Com a pandemia, enquanto muitos municípios perderam, principalmente em vagas de emprego, no nosso município, as vagas de emprego perdidas com as que foram proporcionadas, a diferença é mínima. Levando em consideração que nós tivemos mais ofertas do que perdas de emprego durante essa pandemia. Então, ofertas de trabalho, a tendência é aumentar cada vez mais aqui em Três Lagoas. De acordo com o levantamento, entre contratações e desligamentos, Três Lagoas registrou o saldo positivo de R$ 1.342,00. Com isso, o município aparece em segundo lugar no ranking estadual na geração de emprego, perdendo apenas para a capital, Campo Grande, com R$ 3.747,00. Em terceiro lugar, aparece a vizinha, Ribas do Rio Pardo, com saldo de R$ 1.325,00. Para o presidente da Associação Comercial e Industrial da cidade, Fernando Jurado, o tripé econômico de Três Lagoas, formado pelos setores da indústria, do comércio e de serviços, está muito engrenado e aquecido. O registro desse trimestre só confirma uma tendência de Três Lagoas como, voltando a ocupar a posição, como o principal foco gerador de vagas de trabalho do interior do Mato Grosso do Sul. Eu acho que isso se deve ao bom momento que a cadeia produtiva da celulose vive, a cadeia está em alta nesse momento, então o setor está contratando significativamente. E também em virtude de um momento de recuperação do momento de pandemia que nós vivemos. Isso está estruturando o comércio varejista em Três Lagoas e os serviços também. E isso, sem sombra de dúvida, tem contribuído positivamente para a criação dessas vagas. Nós temos mais de 40 indústrias de médio e grande porte aqui em Três Lagoas. Nós temos algumas das maiores indústrias, tanto de produtos aqui no Brasil como na América Latina. Para você ter uma ideia, só em termos de indústria, não levando em consideração as duas maiores, que são do ramo da celulose, mas as outras, o município hoje oferece mais de 14 mil vagas de emprego nessas outras indústrias. Isso sem contar com o comércio local e também aquelas vagas temporárias, principalmente naquelas épocas de datas comemorativas, como nós estamos aproximando agora. O comércio também aparece como um dos setores que mais empregou em Três Lagoas no último trimestre, de acordo com este levantamento. Nesta loja, por exemplo, no centro da cidade, foram sete novas contratações nos últimos três meses. Inclusive, as duas mais recentes ocorreram nesta semana. É o que diz o gerente da loja, Gladson de Andrade, onde já possui seis funcionários a mais do que tinha no ano passado. Até o dia 1º de novembro, eu tenho mais seis postos de trabalho para serem preenchidos. Qual que é a maior dificuldade na hora de encontrar esses profissionais? Então, nós estamos com poucas pessoas com experiência tendo nos procurado aqui. A grande maioria são pessoas sem experiência. contudo, a gente dá oportunidade para essas pessoas também. 2022, está contratando mais que 2021, 2020? Está bem mais, muito mais. Nós estamos com um crescimento de uns 30% na contratação. Os sinais são de recuperação, uma boa recuperação. O comércio ainda vive um período difícil, de um pouco de instabilidade, mas de uma recuperação. Mesmo que um pouco mais lenta, mas de recuperação sim. Não à toa, Três Lagoas empregou 258 pessoas no setor do comércio. E a previsão é de mais oportunidades até o fim do ano, com a proximidade do Dia das Crianças e do Natal. Além disso, as expectativas não são somente no comércio local. Nós temos uma expectativa de que até o final do ano, mais 150, 200 vagas serão ofertadas aqui em Tralagoas. Levando em consideração que nós temos algumas indústrias, para ser mais claro, três indústrias já instaladas no município, que estão concluindo a sua expansão, ou seja, aumentando a sua produção. E isso vai fazer com que novas vagas sejam oferecidas. Falando nisso, nessas, nós temos, para você ter uma ideia, mais três processos de doação diária no nosso município, que com certeza, a partir desse ano e o ano que vem, com o início das obras, já começam a ser ofertadas novas oportunidades de emprego. E ao término, nós estamos falando aí de mais 300, 350 vagas diretas de emprego nessas novas indústrias. O levantamento cita ainda que até junho, Três Lagoas somava 13 mil e 26 empresas ativas. O importante é você também estar preparado para, qualificando a sua mão de obra, para estar aí buscando novos rumos no emprego, tá certo? Mari, sextou, olha, tá chegando, tá chegando a hora. Falta pouco. Falta pouco, e aí sim, meu irmão. Mas enquanto não chega, Israel, calma, vamos fazer nossa pose de milhões? Bora! Porque o pessoal de casa está participando. Ah, inclusive, ontem eu fui até o supermercado, você sabe quem que eu encontrei? Que eu desejei feliz aniversário pela terceira vez? Terceira? Terceira. Parabéns, Bárbara! Parabéns! Um beijo. Bárbara, um beijo. Ela te mandou um beijo. Tá bem? Sim, e me deu um abraço muito, muito gostoso. Um abraço para você, viu, Bárbara? Nosso sucesso é imenso, viu, Dona Mari Verdão? Ontem eu fui parado por três pessoas em um carro muito grande. Policiais. Com luz. Policiais. Só essa a resposta. Ah, meu Deus do céu. Vai! Pegue seu celular aí, coloque na câmera frontal. Posicione você também, que eu quero saber de onde é que você está acompanhando o TVC agora. Manda o seu nome, coloque o bairro de onde você está assistindo e participe conosco. Vai, Bonita, se prepara. Já estou pronta. Porque é no três, no dois, no um. Valendo! E coisa boa! Então, ó, estou esperando a sua participação. No próximo bloco tem a previsão do tempo. Frente Fria chegou, hein? Será que vem pra cá? Acho. Acho que sim. Quer economizar muito? Vem pra liquidação de aniversário da Giga! Descontos de até 50%. Caixa Organizadora Preta por R$ 39,99. Balança de Cozinha Digital, só R$ 29,99. Walk Garlic, Brinox, apenas R$ 39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Liquidação de aniversário da Giga! Giga, a gigante do celular. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param. Mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e Região. Informações 2105-3571. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. De volta com o TVC agora, desta sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Para você que está acompanhando pela TVC ou pelas redes sociais, imagens externas da rua Egídio Tomé e os termômetros registrando aqui em Três Lagoas. 29 graus ao fundo, no horizonte, o céu cinzento. Tempo seco, quente e inverno no centro-oeste bem característico. Seco, quente, isso aí traz complicações para o sistema respiratório. Por falar nisso, vamos saber então como fica a previsão do tempo para hoje, claro, final de semana, aqui em Três Lagoas e as principais cidades da Costa Leste. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 34 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. E uma frente fria oceânica já chegou em Mato Grosso do Sul, trazendo aí mudança no clima, principalmente no extremo sul. E tem alerta, inclusive, para tempestades nessas cidades aí do extremo sul. Principalmente ali na região que faz divisa com o Paraguai, com o estado do Paraná. Então, tem alerta para tempestade. Para nós aqui de Três Lagoas, de acordo com o site Climatempo, o último boletim meteorológico que eles emitiram, é que essa chuva possa chegar aqui em nossa cidade no domingo à noite. Inclusive, na próxima semana, quarta-feira, pode preparar o casaco aí, porque os termômetros irão registrar 9 graus aqui em Três Lagoas. Torcer para que venha realmente essa chuva. O frio pode ficar. Obrigado. Tá certo? Tem um recado muito importante para você, Residencial Bela Vista, recebendo aqui o seu Fidelis. Novamente, muito bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, o empreendimento nós já conhecemos. Portaria 24 horas, estacionamento, quadra de esporte, piscina, churrasqueira, enfim. Mas e para comprar? O financiamento, seu Fidelis, é fácil ou não? Olhando para aquela câmera, por favor. Muito fácil, Israel. Inclusive, nós percebemos na última reportagem que o nosso secretário municipal citou que Três Lagoas é o segundo município que mais emprega no MS, né? Então, nós é uma cidade muito pujante e isso fez com que a Indy removesse toda a estrutura para construir esse empreendimento de 215 casas. O financiamento é muito fácil, é do programa Casa Verde Amarela, tem muitos benefícios e os nossos corretores especializados estão aptos para explicar toda a dinâmica do financiamento. Boa! Agora fala para a gente onde é que esses corretores estão aguardando para conversar aí com esse povo que quer dar o adeus para o aluguel. Essa questão do adeus do aluguel realmente pegou. Só paga o aluguel realmente quem não tem a todo aquele conceito de se aliar à Caixa Econômica Federal. Mas é um programa muito acessível a todos e os nossos corretores estão aptos para atendê-los. Lá na Avenida Olinto Mancino, número 1011, com a Paula Abadia e também na imobiliária da Ana Luísa Imóveis. Todos estão lá aptos para receber a população de Três Lagoas. Então, meu amigo, minhas amigas, você que está querendo aí uma casa nova, morar com comodidade, tranquilidade, condomínio Bela Vista. Seu Fidelis, novamente, muito obrigado, boa sorte e bons negócios para a Indie Empreendimentos. Nós é que agradecemos o Israel Espíndola por toda essa receptividade. Muito obrigado. Obrigado. Pode sair por aqui. Obrigado. Bom, agora, diretor, vamos direto para Campo Grande? Está tudo certo já com a nossa... Opa, está ela aqui! Minha amiga Glória Maria. Bom dia, Glória. Por favor, os destaques aí da nossa capital morena. Bom dia, Israel. Israel, a partir de setembro deste ano, 384 atletas e técnicos vão receber durante 12 meses a nova edição dos programas Bolsa Atleta e Técnico Bolsa Técnico. O anúncio foi feito nesta quinta-feira através da assinatura dos termos de adesão para a vigência de 2022 e 2023 na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMES. Os contemplados recebem mensalmente um suporte de R$ 500 a R$ 1.500, através de recursos provenientes do Fundo de Investimentos Esportivos. Assim como nos anos anteriores, os benefícios se dividem em oito categorias de Bolsa Atleta e duas de Bolsa Técnico. O benefício impacta todos os 79 municípios daqui do estado de Mato Grosso do Sul, através da seleção de atletas, para atletas e técnicos daqui do estado. Conforme o coordenador dos programas, o Domingos Sábio da Costa, o total de investimento atualmente aqui no estado, dos dois programas, bate na casa de R$ 4 milhões. Glória, obrigado pela sua participação. Um ótimo final de semana para você e uma boa tarde de trabalho ainda no período do Vespertino, tá? Até mais. Até segunda. Até segunda, Israel. Pois é. Bom, e nós seguimos por aqui. Deixa eu só me atualizar aqui no meu roteiro. Bom, porque será realizado aqui em Três Lagos, no dia 20, um congresso para estudantes de medicina, que é organizado pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso do Sul. Além disso, a iniciativa terá médicos renomados como palestrantes e o diferencial deste evento será o Torneio de Habilidades Médicas. Entenda melhor na reportagem da Tati Simão. Chegar a uma unidade de saúde e receber um atendimento médico rápido, digno e de qualidade. É o que todo morador quer e merece receber. Para isso mesmo é que os acadêmicos do curso de medicina da UFMS de Três Lagos estão organizando o primeiro Torneio de Habilidades Médicas. O evento propõe vivenciar na prática rotinas que os estudantes vão vivenciar na pele depois que deixarem os bancos da universidade. E eles já simulam situações do dia a dia. Olha esse rápido episódio bastante corriqueiro no trânsito de Três Lagoas. Bom dia. Bom, essa paciente estava indo trabalhar e ela, no caminho, ela estava indo de bicicleta e um animal adentrou à frente da bicicleta. Ela desequilibrou e caiu. Nesse momento, quem estava na redondeza ligou e acionou o SAMU. E aí você chega. Você consegue ouvir? Sim. O que está acontecendo? Qual é o seu nome? Meu nome é dali, eu estava andando de bicicleta e um cachorro foi passar na frente. Eu achei que ia atropelar e caí. Mas você caiu do quê? De bicicleta? Você estava indo para onde? Sim, eu estava indo trabalhar. O que você está sentindo, Ana? Você está com dor? Estou com um machucado? Um pouco de dor no pescoço. Ótimo. Você vai sentir do colar cervical. Então tá, Ana, eu vou segurar o seu pescoço, tá? E agora, a partir de agora, você não mexe mais ele. Tudo bem? Você sabe onde a gente está? Sim, a gente está na avenida. Isso, calma. Vai ficar tudo bem, então, Ana? A gente está cuidando de você. A gente vai te levar para o hospital. O René é um dos estudantes organizadores do torneio e explica o objetivo do evento. O torneio é um projeto que vai se consolidar no dia 20 de agosto como um evento. É um projeto que tem como foco a educação médica e inovação. Ele foi idealizado e desenvolvido por professores e alunos aqui da UFMS Três Lagoas e vai contar com a participação de outras escolas médicas também. O nosso objetivo é mostrar que cooperação vale mais competição e trazer uma vivência mais prática para os estudantes de medicina. A gente vai contar também com palestrantes e médicos profissionais de outros estados e da região. Profissionais referências nessas áreas de simulações e educação médica. O torneio será realizado no sábado, dia 20 de agosto, a partir das 7 horas da manhã, no espaço da Escola SESI, aqui em Três Lagoas. Para o evento, são esperadas mais de 200 pessoas, entre alunos, médicos, organizadores e palestrantes. Serão mais de 150 alunos que já estão inscritos e são alunos de três escolas médicas, incluindo os acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas. Apesar de ser um evento fechado à comunidade acadêmica, os resultados do torneio visam em um atendimento de qualidade à população. A população vai ser a mais beneficiada, no final de tudo, porque a nossa meta e o objetivo maior com tudo isso é preparar o acadêmico para o atendimento, para o cenário real que ele vai se deparar quando formado, seja no pronto-socorro, seja numa UBS. Então, o saldo final de tudo isso é um profissional médico mais preparado para a vida real. E quem está beneficiado com isso é sempre o paciente. A Júlia é professora e também organizadora. Ela destaca o quanto é importante a vivência prática para além da Universidade. Primeiro, pelo espírito inovador dos alunos, essa criatividade que eles têm, a necessidade que eles veem das lacunas, da formação deles. Então, eles já conseguem perceber ao longo da jornada acadêmica o que falta, o que às vezes a própria universidade não consegue suprir. E esses eventos acadêmicos que eles desenvolveram, essas ideias que eles trouxeram, elas vêm exatamente para estar sedimentando esses conhecimentos, para estar fortalecendo a formação profissional deles, ao senso crítico, estabelecendo o espírito de cooperação, de inovação. Seria o fato dos alunos conseguirem experimentar um pouco, ainda durante o período de graduação, essa questão da vivência profissional que eles vão ter no futuro. No dia do evento, os alunos irão para uma sala clínica, onde terá um ator simulando algum tipo de enfermidade. Um médico irá acompanhar os alunos e vai avaliar como eles solucionarão o caso. Serão cinco tipos de situações apresentadas, as mais comuns enfrentadas por médicos no dia a dia. A equipe que tiver a melhor pontuação será campeã. A médica e professora Nayara Cassimiro será avaliadora das equipes durante o torneio. Proatividade e agilidade no atendimento serão alguns requisitos analisados. Nossa intenção é trazer a realidade o mais perto possível. Então, vamos avaliar a proatividade deles, a interação entre a equipe, como que é a dinâmica deles na conduta, se eles são rápidos de conduta, e se a conduta é adequada, porque não é só agilidade, mas você tem que ter uma conduta adequada. Tudo isso para trazer o mais, eles serem avaliados como vai ser na vida real mesmo. Porque depois, na vida real, eles vão acabar tendo que fazer isso como uma rotina, e não vai ter nós lá para avaliarmos. Então, por enquanto ainda pode errar. Por enquanto, sim. Inclusive, acho que tem que aproveitar agora para poder aprender e não errar lá na frente. Agora, eu tenho um recado para você, Odonto Company. Isso porque eu sou cliente desta que é a maior rede odontológica do mundo. E eu estou recebendo a doutora Yasmin, não errei, e o doutor Breno. Tudo bem? Bom dia e obrigado por ter aceito a nossa visita aqui. Bom, começar com o doutor Breno para falar de implante. Muita gente tem medo, porque acha que dói, porque tem que cortar. Convença não. Fala para a gente como é realmente esse implante. Bom dia a todos. A cirurgia de implante dentário é uma cirurgia bem tranquila. Lógico, a gente tem que fazer um pós-operatório, um pré-operatório, todo preparado para entrar numa cirurgia. E durante a cirurgia, o transoperatório tem que ser muito bom também. Então, voltando à sua pergunta sobre a dor, é bem tranquilo. O paciente tem que fazer as coisas recomendadas pelo profissional. Bom, então tá aí. Diga adeus à sua dentadura, tenha um sorriso perfeito, fique tranquilo, principalmente na hora de comer, porque quem usa dentadura sempre tem aquele receio, não é mesmo? Pois é, então agora você pode fazer o seu implante e também, doutor Yasmin, usar o aparelho odontológico. Sim, e é bem legal também, porque tem uma relação entre a orto e o implante, né? Tem pacientes que tem que usar o aparelho antes para depois fazer o implante. Olha aí, tá vendo? Isso é bem legal, e lá na clínica a gente faz tudo isso. Então procure a Odonto Company, a doutora Yasmin, a doutor Breno, estão lá para, além deles dois, uma equipe competente, porque eu sou cliente da Odonto Company. O endereço, por favor? Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 e na Bruno Garcia, 594. Olha só o WhatsApp, 98449 5050. Vou repetir, 98449 5050. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Doutor Yasmin, muito obrigado. Doutor Breno, muito obrigado. Pode sair por aqui. Pois é, gente, sorrisão, vida, ó, sorriso é tudo. Bom, dando sequência ao nosso TVC agora, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, e o Ministério Público Federal, Grupo Nacional de Coordenadores Eleitorais e o Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério dos Estados, da União, lançaram, nesta semana, a campanha institucional Ministério Público nas Eleições 2022. E como promotor de justiça eleitoral de Três Lagoas e coordenador estadual do núcleo eleitoral do Ministério Público, Moisés Casaroto, a campanha deste ano visa reforçar a população sobre o papel do Ministério Público nas eleições. Desde candidaturas, irregularidades, propagandos, abusos, mas também a votação eletrônica. O Ministério Público sempre participa das audiências que organizam, né, e botam os dados nas urnas. No dia da votação, confirma, né, que se as urnas não estão programadas, a gente vê se as urnas estão fraudadas, é feito um teste de início no dia da eleição. Também na totalização, município por município, né, que é feito, isso é também confeito em, né, os BU são assinados pelos fiscais, pelos partidos. Isso também é feito uma ata em cada município do resultado físico da eleição. Então, o Ministério Público participa ativamente de todo o processo de fiscalização da eleição. Todos os anos fez isso e esse ano ainda mais, e essa campanha demonstra esse trabalho do Ministério Público. O promotor de justiça, Moisés Casaroto, destaca que o Ministério Público é um dos principais órgãos fiscalizadores no processo eleitoral em relação às urnas eletrônicas, alvo de questionamentos. Casaroto afirma que o sistema é seguro. Completamente, a urna é segura porque tem vários testes que são feitos, né, resumidamente, quando as urnas são feitas, tem vários testes, são mais de 30 barrigas. Eu vou aqui resumindo os principais testes que a gente acompanha, o Ministério Público, inclusive, no dia que são carregados os dados reais, os dados dos candidatos nas urnas, que é feito em cada cartão eleitoral do país. Não é feito no TSE, não é feito aqui, em Tras Lagos, por exemplo, no seu cartão eleitoral. Os dados são colocados lá realmente, com a participação do Ministério Público, dos partidos, da Polícia Federal, quem quiser participar, audiência pública, inclusive. A gente já, nesse dia, faz um teste para ver que as urnas realmente estão com aqueles candidatos e contabiliza se a gente pega uma urna e faz um teste, votando para o candidato A, B e C, e no final contabiliza a CEP. Isso é o primeiro teste. Depois, importante da minha população saber, existe um teste feito no dia da eleição, a chamada votação paralela. O que acontece? No sábado, em Campo Grande, na capital do estado, é sorteado aleatoriamente, ou os partidos indicam, 20 urnas do estado inteiro. Isso acontece no Brasil inteiro, mas no Mato Grosso do Sul, 20 urnas são sorteadas, 20 urnas reais, 20 urnas estavam na casa dos mesários que seriam retiradas na eleição, essas urnas são retiradas e levadas para o terreno em Campo Grande. No dia da eleição, a gente abre essa urna, real, real, a gente também imprime a zerésima e confere durante o dia inteiro, filmado, anotado no papel, vota no candidato A, no candidato B, real, é uma votação real, tudo filmado e gravado, para mostrar que elas não estão programadas. Aperta o número, aparece a foto daquela pessoa, ou seja, durante o dia inteiro é votado, naturalmente, e é anotado os céus de papel, mais a filmagem. E no final do dia, tira o BU, para demonstrar que todos os votos dados ao candidato, e aqui podemos nominar, porque são pré-candidatos, seja dado ao Bolsonaro, seja ao Lula, Simone Tebbio, ou qualquer outro candidato que vai estar na urna, no final do dia, a contabilidade é exatamente a mesma. E sai o BU impresso, aquele BU impresso, inclusive, assinado por mesais fiscais, todo mundo, a imprensa também sabe o seu resultado, e que só depois, inclusive, é transmitido ao TSE. Então, inclusive, outra dúvida, além da urna ser segura, demonstrei aqui o principal teste, que confirma que a urna não está programada no dia para contabilidade diferente, a gente faz o teste real no dia, porque nenhum hacker, ou ninguém imaginaria qual é a urna que vai ser usada no dia. A gente solteia só no sábado, vai buscar de helicóptero em qualquer município do Estado, e faz o teste real em Campo Grande, ou seja, demonstra que ela nunca tem um comando malicioso, ou que tem qualquer tipo de fraude. A gente tem a prova real, de que as provas não estão, as urnas não estão fraudadas. E depois ainda, a gente sabe também que a transmissão, muita gente pergunta, ah, uma transmissão pode alterar, então, porque manda para o TSE. Jamais, isso é tranquilamente, porque antes do TSE saber, toda o local, toda a imprensa, inclusive, partido, já sabe o estado de cada urna e de cada município. É só somar os BU's que já estão documentados, assinados, e feito mata em cada município. Então, na transmissão para o TSE, por mais que o TSE divulgue os números totais, mas a gente sabe município para município, sessão para sessão, o resultado é indocumentado. Então, qualquer tentativa é facilmente detectada e corrigida, porque existe uma eleição já finalizada, documentada e assinada e conhecida, e é muito fácil, vocês da imprensa mesmo, aqui em Três Lagoas, se quiser botar alguém da imprensa em cada local de votação, antes de mandar para o TSE, você já sabe os votos do Bolsonaro, do Lula, da Simone Tepit e qualquer outro candidato. Doutor, Três Lagoas são dois promotores eleitorais. O senhor ainda é o coordenador estadual do núcleo eleitoral? Sim, aqui em Três Lagoas há dois promotores eleitorais, eu, pela nona zona eleitoral, e o promotor Jui Bueno, que também é promotor pela nonagésima, e a gente vai fiscalizar, acompanhar as eleições aqui. E eu também tenho a função de coordenador estadual do núcleo eleitoral, o nosso estadual, e isso tem um núcleo de apoio aos colegas, a gente não vai fazer campanhas como essa, educativas, preventivas, para ajudar em eventuais questões mais complexas, a gente tem um núcleo de apoio que ajuda os colegas nas demandas que tem no Estado, então também é a minha função fazer isso. Vocês já receberam denúncias, doutor, como que está? Já recebemos denúncias, vários municípios, aqui também já tínhamos denúncias, a gente sempre que tem uma denúncia a gente apura preliminarmente e manda muita coisa esse ano ao TRE, ao PRE, a gente chama o PRE, que é Procurador General Eleitoral. Como eleição estadual, as ações não se darão aqui em cada município do Estado, mas sim concentradas em Campo Grande pelo TRE, então, na verdade, a gente faz uma aposição preliminar e encaminhou o PRE, que o PRE, se entender cabível e ação, vai entrar lá no TRE em Campo Grande, que, naturalmente, a decisão vai valer para o Estado inteiro. Entre as lagoas existem duas promotorias eleitorais e o eleitor que tiver alguma denúncia em relação ao processo eleitoral deste ano pode procurar o Ministério Público Estadual. O promotor de justiça eleitoral, no entanto, orienta os eleitores para que façam denúncias com fundamento. Pode vir aqui pessoalmente, pode vir aqui agendar, naturalmente, né, ao Ministério Público aqui, esses dois promotores, eu, Moisés e o promotor Jui, também temos assessoria que atende, então é só marcar aqui com a gente, a gente atende quem for necessário. E também a canais, se a pessoa não quiser vir, não quer se identificar, às vezes tem medo, né, tem o disco 127 da nossa ouvidoria, que ele pode ligar lá, e também tem na ouvidoria no site do MPMS, tem na ouvidoria um link para fazer denúncia lá, para você preencher lá, inclusive anônima, né, desde que, claro, a denúncia não pode acontecer simplesmente acontecer alguma coisa, tem que ter onde, quem, dados místicos para a gente possa ir atrás, né, alguma foto, alguma filmagem, então o próprio sistema, né, na internet, na ouvidoria, permite o eleitor fazer a denúncia concreta, né, com os dados, né, de quem foi, onde foi, como foi, para a gente ter elementos, a gente ir atrás, porque se não adianta só comprar o voto genericamente, sim, isso é muito genérico, né, não tem nem fundamento, precisa saber onde foi isso, como foi isso, quem está envolvido, né, e qualquer outro elemento a mais nos ajuda na apuração. Tá aí, então, eleições 2022, agora chegou a hora de sabermos quem é que está participando conosco, Dona Mari Verda, então bora lá já mostrar essa galera, porque o tempo urge. E a sapucaí é grande. Selma, a Selma está nos assistindo lá do trabalho dela e ela mandou o seguinte recadinho. Eu mandei uma foto aí de um colega que eu... Sim, está chegando também, está chegando. Bom dia, Mar Israel, que nosso final de semana seja maravilhoso. Ah, parece que vem chuva para nós, ô Glória. Selma, Selma, beijo para você, viu? Selma, obrigado, tá bom, minha querida? Próximo. Próximo tem a Mar Lúcia, Mar Lúcia mandando um abraço aqui. Bom dia, Mar Israel, que tenhamos uma ótima sexta-feira. Beijo. Beijo para você, maravilhosa. Obrigado. Agora, olha essa fofura. Meu Deus do céu, que coisa mais gostosa, gente. Muito fofa, né? Bom dia, Mar Israel, é a Maria do bairro Vila Nova e essa é minha neta, Helena Manoel. Linda, 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 linda. Um beijo. E essa foto ficou bonita, né? Duas pessoas lindas, diga-se de passagem. Mas é isso aí, né? Sim, sim. Nem todos têm esse privilégio. Agora vamos de recado, calma aí. Bom dia, Maria Helena do Jardim Atenas. Bom fim de semana, bom fim de semana. Um beijo para você, obrigado, tá bom? Beijo, obrigada. Temos mais? Temos. Aí, meu amigo Felipe Boinagrelha, no entorno da lagoa. Pode ir lá. Rapaz, excelente pessoa. Atendimento nota 10. Aquele isotônico trincando. Trincando. E a carne de primíssima qualidade. Felipão, obrigado. Um abraço para tua mãe também, que nos atendeu ontem super bem. Show de bola. Olha aí, gente. Dicas de Israel Espinho. Viu? Passem por lá, viu? Um abraço, Felipe. Temos mais? Daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Então a gente volta com mais participações. Claro, a sua, tá certo? Próximo bloco, bem-vindo aí. Já, já. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodontica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Fecha Mestodimo. Fecha Mestodimo. Confira as melhores ofertas. Piso 57 por 57 a partir de R$ 27,90. Vitro em alumínio branco R$ 329,90. Telha Brasilite 6mm R$ 366 por 1,10 R$ 104,90. Tinta Quintone Fosco R$ 169,90. Bacinho Cepa Zip com caixa R$ 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mestodimo. Só até sábado. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, a cor da onda. Corre da Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quer economizar muito? Vem para a liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Sexto telado, 10 litros, só R$ 19,99. Mop esfregão, 12 litros, apenas R$ 69,99. Portão de segurança PET com prolongador, por R$ 129,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. Giga, a gigante do celular. TVC agora. De volta com o TVC agora desta sexta-feira. Imagens externas da rua Generoso Siqueira, 29 graus. Olha a folha na rua aí. É tempo seco, hein, rapaz? Olha, não tem casa que pare limpa, viu, dona Mara? É. Você passa pano, você vai ao quintal, você vira as costas. Quando olha, está tudo sujo de novo. Essa semana, inclusive, eu quis parabenizar aí um amigo que ateou fogo no quintal e veio toda aquela fuligem na roupa branquinha que tinha acabado de ser lavada, né? Que coisa, né, gente? É, você está achando que é diferente conosco? Não, é tudo igual. O povo não respeita e aí a gente sofre. Já falamos, inclusive, da previsão do tempo. Não tem chuva. Na verdade, o último boletim meteorológico prevê uma chuva aí no domingo à noite. Vamos torcer para que ela venha realmente para Três Lagoas para dar um fim nessa poeira desse mês de agosto. Dando sequência, agora o grupo RCN e 067 Vinhos apresentam mais uma edição do RCN em ação. Dia 17 de agosto com o Teco Medina. Olha, quando o assunto é dinheiro, o Teco Medina é especialista. Ele é economista, palestrante e apresentador da rádio CBN, presença frequente em programas de TV e grandes podcasts relacionados à economia. Se você quer entender melhor do mercado financeiro e a nossa economia regional e nacional, o nosso encontro será no dia 17 de agosto no Papilon Buffet. A palestra começa pontualmente às sete horas da noite. Chegue cedo para evitar filas e garantir o melhor lugar do evento. Para garantir o seu ingresso, vem até o grupo RCN de comunicação, traga um pacote de fraldas geriátricas do tamanho G, que você vai ajudar o lar dos idosos e participa também de um evento. O maior ciclo de palestras corporativas do Estado. Se preferir, concorra a ingressos pelo nosso site, rcn67.com.br barra RCN em ação. RCN em ação 2022 é o grupo RCN em ação pelo avanço econômico de Mato Grosso do Sul. Realização, grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Neste mês vai acontecer um evento religioso na Praça Ramstabt. O pastor Rogério França, da Igreja Universal, dá os detalhes. Vou conversar agora com o pastor Rogério França, ele que é da Igreja Universal, e vai falar pra gente de um evento que vai acontecer neste mês na Praça Ramstabt. Pastor, do que se trata esse evento? Sim, Ana, nós teremos um evento especial no dia 23 agora de agosto. E esse evento tem como cunho religioso. Onde nós estamos convidando as pessoas, independente, credo religioso, independente, igreja. Até porque nós não estamos convidando para estar na Universal. Até porque será um evento fora. Nós teremos um clamor a céu aberto. E você sabe, há muitas pessoas aqui em Três Lagoas, que elas sofrem problemas de doenças, problemas no casamento. E só Deus pode, né, solucionar esses problemas. Então, por essa razão, nós teremos até mesmo a vinda amiga do Bispo de Jauma, que é o responsável, né, do nosso trabalho evangelístico aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então, eu quero aproveitar e fazer esse convite para todas as pessoas. Bom, e qual vai ser o horário desse evento? Então, o horário será das 19 horas, né. Ele tem programado aproximadamente a se finalizar por volta de umas 20h30. Ou seja, 1h30 de reunião ao ar livre que nós estaremos realizando. Além desse tema que o senhor falou, o que mais que vocês pretendem estar abordando? Então, na verdade, o propósito, né, central seria mais as orações, né. Nós teremos também momentos de louvor e adoração. Até porque nós teremos ali várias pessoas de vários segmentos, né. Então, não será um evento da Universal. Mas vai ser um evento para as pessoas que elas têm fé, né. Elas querem um milagre, elas estarão nesta noite em busca de respostas. E vamos aproveitar, Ana, e vamos clamar, né, pela nossa linda cidade, Três Lagoas, que com certeza enfrenta problemas, dificuldades. Vamos unir a nossa fé e cremos que Deus vai se manifestar. O senhor colocou aberto para todos. E é importante todos buscarem a fé, uma oração nesse momento tão delicado do país, a questão de saúde também, é importante isso, né. É, e o mais bacana é que a gente não está colocando uma placa de nome nacional, né. Quer dizer, é a pessoa que é da Batista, é o católico, é o espírita, é o simpatizante, é a pessoa que não tem religião, mas ela tem dor, né. E todo ser humano, ele traz uma dor. É dor por causa de um filho que está nos vícios, um casamento que está ali, já para se acabar, já está se finalizando. E se Deus não entrar na vida dessa pessoa, Ana, quer dizer, é daí para pior. Então, será uma noite memorável e vai ficar gravado na memória de todo o povo Três Lagoense. Vale a pena participar. Rápido intervalo. Atenção, no próximo bloco, o sorteio da promoção Pix Verde Amarelo. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. Você pediu e o MSCAP atendeu. A premiação especial e o preço promocional voltaram. Por apenas cinco reais, você concorre a cento e quarenta mil reais, é isso aí. No quarto sorteio, cento e quarenta mil. E no Supergiro, vinte prêmios de mil reais. No primeiro ao terceiro sorteio, cinco mil em cada. No Supergiro, vinte prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, cento e quarenta mil. Isso mesmo, cento e quarenta mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Quer economizar muito? Vem para a liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até cinquenta por cento. Caixa Organizadora Preta por trinta e nove noventa e nove. Balança de Cozinha Digital, só vinte e nove noventa e nove. Walk Garlic, Brinox, apenas trinta e nove noventa e nove. E você parcela suas compras em até doze vezes sem nada de juros dos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. Giga, a gigante do selar. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Tinta para piso, velo piso, lata dezoito litros, a partir de duzentos e nove noventa. Textura e grafiato, caixa vinte quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de oitenta e quatro e noventa. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param, mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts, 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. De volta com o TVC agora desta sexta-feira, inclusive agora com transmissão simultânea para a Cultura FM. Para você, meu amigo, que está na Band FM, porque Mari Verdã, chegou o momento de sabermos quem é o vencedor da promoção Pixie de Amarelo. Chegou a hora, Israel, e aqui junto com a gente está o Albert, passando a sorte aí, porque na semana passada foi do programa dele, então, Albert. O programa Alô Cultura foi premiado, Albert. Legal. Bom dia, Israel, bom dia, Mari, bom dia para você que está acompanhando aqui o TVC agora. Pé Quente, ouvinte do Alô Cultura, faturou R$ 500,00, que foi a Maria Augusta, e agora vai sair mais um sorteado aí para levar quentão. São R$ 1.200,00 na promoção do Pixie de Amarelo, viu? Sucesso em toda a nossa região, então, participa. Então, sem delongas, meu diretor, coloque o computador para processar os dados, o banco de dados, as pessoas que se cadastraram em toda a programação, porque agora viremos saber aí a nossa audiência. 80%. 80% e 90%. Opa! Sebastião Ferreira Maia, do Jardim Eldorado. Uhul! Olha, do programa do Adão Boni, Amigos da Cultura. Alô, Sebastião Ferreira Maia, acaba de ganhar R$ 500,00, mais um ouvinte da Cultura FM. Estou falando que essa Cultura FM está pé quente, Albert. Que bacana. Que bacana, gente. Participe você também, ó. São várias promoções aqui no grupo RCN de Comunicação e sorteando você com R$ 500,00. Gente, R$ 500,00 já ajuda muito no final de semana. Com certeza. Deixa eu só dar outro recado, a nossa equipe, tanto da Band quanto da Cultura, está nas ruas. Então, você que de repente quer anunciar aí no nosso grupo de comunicação, anuncie, viu? Que eu tenho certeza que é garantia de sucesso. Além de ser sucesso, você vai faturar mais. Show de bola. Agora, diretor, vamos saber aí das empresas, né? Os clientes que compraram das empresas participantes. Basta comprar, escanear o QR Code e já está valendo. Alô, vendedor. E agora, vendedor também ganha, Mari Verdão. Vamos lá. Lidiane Carlota Leal do Jardim Alcorada. Vendedora Priscila da Loja Essencial. Aê! Lidiane, você acaba de ganhar R$ 500,00. E Priscila, você também leva R$ 200,00, viu? Boa! Gente, R$ 1.200,00 sorteado nesta sexta-feira. R$ 500,00 para a nossa audiência, R$ 500,00 para os clientes das empresas participantes. E o vendedor também leva R$ 200,00. Pois é, todo mundo ganha, Israel. Que bacana, Albert. Obrigado pela sua participação. Obrigado pra você, gente. Daqui a pouquinho, uma hora da tarde, estou lá no Alô Cultura, viu? Da uma às quatro da tarde, na Cultura FM. Aê! E pra você que está na Band FM nos ouvindo, Fique agora com Quem Ama Não Esquece, porque aqui a gente segue com o TVC Agora. Isso mesmo. Já, já você volta. Quer falar com você? Volto. Tá bom. Até mais, Albert. Olha só, eu falei da quarta costelada do Nossa Senhora Auxiliador Hospital, né? Eu fui saber lá realmente o objetivo. Confira na reportagem. Esta máquina é a osmose. Ela é responsável pela purificação da água no tratamento de pessoas que estão realizando hemodiálise. No Hospital Auxiliadora, fica dentro desta grande usinagem que purifica mais de mil litros de água. O nefrologista Renato Pontelli explica a importância deste equipamento para os pacientes em hemodiálise. A osmose é um aparelho bem moderno, um aparelho que filtra água e produz uma água ultra pura. Cada paciente que faz hemodiálise, ele entra em contato mais ou menos com 200 litros de água por sessão. Então tem que ser uma água extremamente pura. Essa máquina que nós estamos pleiteando, ela será levada para as terapias intensivas. Hoje o Hospital Auxiliadora conta com 20 leitos de terapia intensiva. E esses pacientes críticos, eles têm que... Nós temos que realizar esse tratamento de purificação do sangue, né? Ou seja, de filtração, que seria o serviço dos nossos rins, de uma forma muito dinâmica, né? A terapia intensiva tem pacientes muito graves. E a gente viu com o Covid a importância desses leitos de UTI, da importância do tratamento adequado desses pacientes. Sendo que o Hospital Auxiliadora enfrentou um regime de guerra, na qual a gente atendeu centenas, milhares de pessoas. E graças ao trabalho de todos os colaboradores do hospital, da administração, de todo, a gente conseguiu melhorar esse atendimento à população de Três Lagos. A terapia intensiva que o nefrologista cita é a UTI, a unidade de terapia intensiva. Atualmente, o Hospital Auxiliadora conta com apenas uma osmose móvel e é alugada. Um custo que o hospital quer terminar. A intenção do hospital é comprar dois equipamentos. Atualmente, o Hospital Auxiliadora conta com 20 leitos UTI e precisa de duas máquinas osmose para a realização da hemodiálise. O valor de cada máquina, 40 mil reais. Daí, a ideia de fazer a costelada para arrecadar este valor. A tradicional costelada promovida pelo Hospital Auxiliadora chega à sua quarta edição. O diretor do hospital, Marcos Caldeirão, explica que todos os eventos sociais é em prol de uma ação. A gente sempre tem um movimento em prol de alguma ação social dentro do hospital. Nas últimas costeladas que a gente realizou, que hoje é a nossa quarta costelada, na primeira a gente conseguiu comprar ar-condicionado para as unidades do SUS. Arrecadamos mais ou menos 70 mil reais. Então, colocamos os ar-condicionados nas unidades do SUS. Depois, nós começamos a trocar todo o parque de camas do hospital. Na segunda e na terceira costelada, compramos camas eletrônicas do hospital. Hoje, como são quase todas eletrônicas do hospital, evitando o esforço do paciente, etc. E agora, nós estamos com um movimento de ajudar o serviço de hemodiálise, contemplando o serviço de hemodiálise com a nossa costelada para adquirir a osmose reversa. O que é isso? Isso é um equipamento portátil de tratamento da água para infundir o tratamento do paciente quando ele está no leito internado. Ainda de acordo com o diretor Marcos Caldeirão, estes eventos sociais sempre foram uma ação voluntária de todos os colaboradores e amigos do hospital. A nossa costelada sempre foi uma ação voluntária dos colaboradores do hospital e da sociedade, dos clubes de serviço e dos apoiadores. Para que aconteça a costelada? Apoiadores médicos, funcionários, empresas, fornecedores, que juntam recursos para a gente conseguir os insumos da costelada. E nesses insumos da costelada depois vem a venda do nosso convite, do nosso ingresso beneficente, que é que a gente está vendendo hoje a R$ 80,00 para a sociedade e R$ 20,00 para o funcionário, o colaborador. A quarta edição da tradicional costelada do Hospital Auxiliadora acontece no dia 14 de agosto, isso mesmo, no Dia dos Pais. Está aí mais um bom motivo para se reunir com a família e ainda ajudar o hospital. A gente espera uma arrecadação de aproximadamente R$ 90,00 a R$ 100,00. É o que a gente já, na nossa tradicional costelada, e se Deus quiser, a gente quer fazer ela se tornar a maior costelada do Estado do Mato Grosso do Sul, como em algumas regiões já tem, e trazer também, num dia importante, num dia de carinho, de aproximação com a família, que é o Dia dos Pais, trazer as famílias para almoçar conosco. Lá nesse dia, a gente vai ter, junto da nossa costelada, vamos fazer a realização de bingo, a gente está conseguindo brindes também com as empresas, com o comércio local, para que a gente consiga fazer também um bingo, antes da costelada, depois da costelada, e aí curtir um show, que a gente também conseguiu, alguns cantores, que vão fazer o nosso almoço, a nossa alegria do dia lá, na nossa costelada, que é dia 14, começa o nosso evento às 11 horas da manhã. Os ingressos estão sendo vendidos no próprio hospital, pelo valor de 80 reais. Busquei ajudar o nosso hospital, auxiliadora, a realizar, cada vez mais um sonho, de trazer a condição solidária, das irmãs salisianas, para a sociedade, através dos seus serviços. E a gente está aí, trazendo cada vez mais qualidade, para o hospital, nossa senhora auxiliadora. Atenção, que eu tenho um aviso imperdível, para te dar. Tem alerta de oferta, nas Casas das Cores. São ofertas imperdíveis, para deixar o seu ambiente, com mais cor, e do jeitinho que você gosta. Mas corre, que é só agora, neste mês de agosto. Então, presta atenção, que é o alerta de ofertas, Casas das Cores. Vai começar. Tinta latex, velo mais, lata 18 litros, rende até 500 metros quadrados, por demão, a partir de R$ 279,90. Precisando renovar, a cor do piso? Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. E tem mais, gente, esmalte sintético, velucor, galão 3,600, a partir de R$ 82,90. Textura e grafiato, caixa com 20 quilos, várias cores, e ó, e melhor, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Vá até a Casa das Cores, na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65, e aproveite agora o alerta de ofertas. Não perca, Casa das Cores, Casa com você. E por falar em casa, é, está chegando ela, a pequena, gigantesca, jornalista, Tati Simon, e a casa é sua, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, amigo, boa tarde para todo mundo que está em casa, e hoje eu estou pequenininha mesmo. Muito, né? Não, hoje eu estou de tênisinho. É aquela história, já passou a semana inteira, sexta-feira, já gastei os saltos que eu tinha para usar, e a bateria já está acabando. Já estou aqui só nos minutos finais, minha amiga. Olha, na contagem regressiva também. Você sentiu minha falta ontem? Pois é. E aí? Ontem eu dei os canos aqui com você, com o pessoal de casa. Todo mundo perguntou. Mas sabe onde eu estava? Eu estava na UFMS, fazendo a reportagem que a gente acabou de acompanhar. Foi muito bacana, né? Exato. Então tá, então agora vamos de a casa é sua, boa, tchau, obrigado, beijo pra você. Roda a vinheta, produção. Olha só, a casa é sua hoje, tá bem saúde. Você aí de casa, já teve Covid-19? Se você disse que sim, me responde outra perguntinha. Você notou que ficou com alguma sequela, com algum sintoma, sintoma lá da Covid que parece que tá até agora, até hoje em você? Tipo uma tosse, uma fadiga, ou até mesmo queda de cabelo. Isso é conhecido como Covid longa e tem atingido muitos moradores aqui em nossa cidade, viu? Entenda melhor nesta reportagem que eu preparei. Após dois anos de pandemia, a Covid-19 continua gerando preocupação à saúde dos moradores. Com mais de 500 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus no mundo todo, uma das faces da doença que ganha destaque é a persistência dos sintomas, a chamada Covid longa. A queda de cabelo, por exemplo, é um dos sintomas mais clássicos. A dermatologista Maria Angélica Gorga explica o porquê da situação. A Covid é uma infecção. Toda infecção, ela vai gerar um aumento da nossa defesa para tentar combater essa infecção. E isso faz com que essa defesa também, ela agrida, acaba agredindo a nossa pele, o nosso organismo, né? Por exemplo, na Covid a gente vê casos, as pessoas ficam piores, até do quadro clínico, do sistema imunológico que tenta defender contra o vírus, né? E isso acontece no cabelo. Então, há uma agressão, tanto do vírus também, hoje já tem cientificamente comprovado que o próprio vírus agride a bainha do pelo, ali, né? No folículo piloso. E o sistema imunológico da gente mesmo acaba agredindo. E o que faz, então? Ele vai fazer o cabelo entrar mais rápido na fase de queda, que chama telógeno. O cabelo telógeno é a fase de queda. E aí, começa a cair todos os cabelos de uma vez. Em vez de cair um pouquinho todo dia, cai tudo de uma vez, né? Em período bem curto de tempo. Às vezes, também, o que pode acontecer, a pessoa tem uma comorbidade, tem algum outro tipo de doença. Às vezes, tem uma alopecia androgenética, então, uma tendência à calvície. Então, vai cronificar, vai piorar essa tendência, a pessoa vai cair aquele monte de cabelo, depois ela não vai conseguir recuperar mais, porque já tem a tendência da calvície, né? Às vezes, tem alguma doença associada, uma doença autoimune. E não somente a queda de cabelo. Outros sintomas estão relacionados à contaminação pelo vírus no pós-Covid. A demora prolongada de recuperar o olfato e o paladar, além da falta de atenção, e aquela sensação de estar mais esquecidinho, também estão na lista. Relatos de confusão mental, fadiga excessiva, problemas com a memória e até a tosse contínua, mesmo meses após a contaminação, tem chamado a atenção de alguns pesquisadores. Agora, um novo estudo, publicado em um periódico internacional, identificou que 23% daqueles que tiveram a Covid-19 desenvolvem o quadro, conhecido como Covid-longa. Além disso, a obesidade e a perda de cabelo durante a infecção são alguns preditores para o problema. A pedagoga Persília notou sequelas como essas no pós-Covid. Queda capilar. Eu tive uma perda da memória também, eu achei que minha memória reduziu bem. Eu tive muita dificuldade no aprendizado, que eu estudo, aí eu tomei umas medicações e melhorei. É a perda de memória recente? Isso, recente. Fica esquecidinha? Fica, esquecia, bastante coisas. Desatenta? É, deixava a panela queimar, essas coisas assim. A filha dela, a Nicole, de 13 anos, também. Bom, eu meio que estou tendo dificuldade para aprender as coisas. Do nada, assim, eu esqueço. A minha mãe fala alguma coisa para mim, eu esqueço. Ela, ai, Nicole, pega um negócio ali para mim. Eu vou no outro canto. Eu acabo esquecendo. Já o Jefferson observa outros sintomas persistentes desde a sua segunda contaminação. A memória é um pouco... Já não era muito boa. Agora parece que deu uma piorada, né? Mas dor de cabeça, bastante. Coisa que não era comum, né? Agora, dor de cabeça, falta de ar, essas coisas piorou bastante. Aí, de vez em quando, você ainda tem esse sintoma? Não, direto. A boa notícia é que, quanto à queda de cabelo, há diferentes tipos de tratamento que podem reverter a situação. Viu só? Bacana, muito bacana. Eu gosto da Casa é Sua, porque sempre traz uma matéria importante para a gente. Claro, para a sua saúde, para a nossa casa, para os cachorrinhos, para todo mundo. Prestar serviço para a comunidade. Afinal de contas, a casa é sua. É de todo mundo, é de quem vier. Valeu, Tati. Bom fim de semana para você. Para você também. Bom final de semana para você de casa. Beijo e até segunda. Coisa boa, até te espero, hein? Bom, vamos dar sequência aqui. Agora, eu converso com a Mari Verdam. Tinha que mandar um recado para a Célia. É Célia? Que mandou o áudio aqui para você. Esqueci o nome. Célia, manda um abraço para ela. Abraço, Célia. Muito obrigado. Chegou até mim o seu recado, tá bom? Ó, um beijo. E um ótimo final de semana para você aí, que está na sua casa, já aproveitando já o final de semana. Isso, vamos para a fotinha? Vamos. Rapidão, que o tempo já está no fim. Olha que casal. É a Amélia e o marido dela, o Valdomiro. Eles estão completando 37 anos de casado. Olha que foto bonita. Que bacana, que inspiração para essa juventude, hein? 35 anos. 37 anos. Olha! Está vendo essa foto? Estão completando um ano. Quem mandou foi o Marcello. Ele mandou assim, ó, bom dia, sextou. Ótimo final de semana, Marcelo Batista. Tamo junto. Uma outra fotinha, bom dia, Israel. Essa é a Elaine. Oi, Elaine. Bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Adoro vocês. Uma dupla perfeita. Mari, você está linda. Sou Gelba Aparecida. Obrigado. Gelba, beijo para você, viu? Obrigada pelo... Menos, tá, Gelba? Menos, porque sobe muito. Para. Então, tá bom. Tchau, gente. Obrigado por tudo nessa vida. Comida que a Elaine mandou. Não é comida, não. Isso é um manjar. E já está no suco. Já está no suquinho. Uma porção de tucunaré. Tá bom. Oh, meu Deus do céu. Sextou, Israel. Sextou. Beijo para vocês. Ah, a dona Gelinda aqui, ó. Dona Gelinda. Beijo. Sextou. Um beijo para a Sarah também. Vem aí o RCN Sports. Tchau, tchau.